O pessoal aqui tá meio ovoreçado porque parece que os salmões acabaram Estão gritando demais aqui Vamos ter que migrar, vamos sair daqui Bora Bora Eu vou chamar os meus companheiros aqui pra gente poder iniciar a migração Ó, o Koda já tá vindo ali, beleza Ó, tem mais alguns aqui me seguindo, peraí Vou ter que fazer uma chamada Venham, vamos Aí, tão chegando Beleza, bora Vamos deixar esses ursinhos aí Vamos migrar agora pra outro local Valeu aí, urso black Tá tranquilo Vamos lá Tão vindo? Ó, tão vindo Aí, ó Muito bom Por enquanto tá tudo tranquilo Vamos então iniciar a migração Esse aqui era o lago que eu ouvia falado no episódio anterior Lembra? Do lago dos salmões Então, é exatamente aqui E a gente até tomou Tipo, tinha um cara morando aqui A gente não vinha, fazia tempo Então, tipo, chegou o cara e acabou criando uma casa Mas a gente já expulsou ele Ai, ai, ai Eu sei que é horrível, galera Eu sei Mas aqui é o nosso território Não tem o que fazer Ó, o cara já tá montando guarda aqui Esperando outros humanos passarem na estrada É assim que funciona Muito bom Vamos lá E vocês podem ver também que a gente tem um urso gigante Esse aqui é o Alfredo Olha o tamanho do Alfredo, véi Gigantesco O Alfredo monstro Esse aqui é aquele que irá proteger a gente Nosso guardião de migração No caso Vamos lá então Vamos avançar O pé na estrada A gente irá colocar Referência legal, né? O Koda tá ali atrás Junto com os outros Vamos Venham Tá chegando mais um urso correndo lá Ele decidiu vir com a gente Ok, pode vir Não tem problema Tá tremendo tudo aqui Por causa da nossa gigantesca manada de ursos Tão vindo tudo juntinho Isso aí, venham Caraca, eu acho que mais que a metade do pessoal que tava lá, véi É verdade Vamos então seguir pra cá, ó Bora Não vamos ficar na estrada Até porque vocês sabem que tem os humanos E a gente não tem medo dos humanos Não tem O problema mesmo é a gente ter que ficar lutando com eles toda hora mesmo E olha só aqui, ó Opa Já deu uma tapada nele Aqui, ó Toma Aí, acertei mais um Caraca, resistente, véi Série imortalmente séria Soco sério Toma Caraca, só um peteleco Perfeito Vamos comer aqui agora Aí, ó Vamos se alimentar Os outros aqui podem comer Na verdade, eu vou deixar pra eles Eu casei mais pros nossos filhotes mesmo Koda Pode comer aí Fica tranquilo Jura? Beleza Tem um que já Caraca, era pros filhotes E o cara já tá indo ali comendo Tá louco, véi Não se aguentam aqui Mas vamos continuar Bora migrar Pelo que eu tô vendo, tá tranquilo Mas vamos correr aqui, ó Bora Vamos seguir reto Talvez tenha algum laguinho aqui na frente É bom que a gente já explora Eu não conheço muito bem Esse território Somente o lago E opa Que isso? Tem um humano por aqui Ô, 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 ô Ursos Ficam atentos que tem um humano por aqui Fiquem atentos Fiquem atentos Ali, ó Que isso? O cara tá com uma arma aqui, véi Toma Aí, já era Eliminado Ah, o cara ainda deu um tiro na gente Vamos derrubar o cavalo dele aqui, ó Isso, sai pra lá, cavalo Fugiu Beleza Ah, que isso? Que loucura Peraí Eu acho que eu acabei enxergando outro Ali, ó Tá indo lá pra cima Ah, vamos deixar ele, né Pelo menos ele entendeu o recado agora Percebeu ali que seu amigo foi eliminado Ah Que isso? O cara querendo caçar a gente Viu isso, Alfredo? Miserável O cara ali até deu um tiro em nós Mas tudo bem Estamos bem agora Vamos seguir adiante, bora Vamos pela estradinha mesmo Eu falei que a gente não queria ir pela estradinha Mas pela audácia desses humanos A gente vai ir agora Acabei de me aboercer E eu até escutei tiro Opa Tiro e tiro aqui Não, se bem que a gente tá com os filhotinhos, né Não é uma boa a gente seguir a estrada mesmo Tá, tá, tá Vamos deixar a vingança de lado E vamos seguir para o nosso objetivo principal A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Que é justamente em outros lugares E opa Ah, ah, ah Tem mais uma comidinha aqui pra gente Comida? Ah, não vai fugir não Não vai fugir não Toma Toma Tomou só uma na orelha Só uma na orelha Vamos se alimentar agora Que isso Ai, ai, ai É que eu me espreguicei aqui um pouquinho Ai, tá, tô comendo ali O Alfredo Pegou a comida pra ele Que feio Alfredo Deixa um pros outros Que isso, cara Tu já comeu E tá ainda grandão Pode ficar um tempão sem comer Tá, vamos seguir adiante Olha só o tanto De floresta Que a gente tem pra nós Até vou chamar aqui Os meus compatriotas Venham Tão comendo ali Vocês já comeram Deixaram só o osso lá E vamos continuar Duas horas depois Estávamos procurando uma trilha Pra gente poder descer Aliás, eu acabei de encontrar uma aqui Muito bom E começou a chover agora Olha só Eita, nossa que chuva boa Vamos atravessar E foi Aí Ô correnteza Calma A correnteza aí Vamos indo, vem Vamos lá Corre, corre, corre Corre Nenhum animal Gosta de ficar perto da gente Que triste isso Mas vamos indo Todo mundo tá vindo Tá vindo Coda tá lá no meio Tá, tá lá no meio Tá, vamos seguindo reto Eu acho que daqui a pouquinho A gente já vai chegar No nosso objetivo Eu não sei bem onde é Onde o meu coração Falar tipo É aqui Então eu vou ficar aqui Por enquanto A gente só vai seguindo Já que eu ainda não tenho Esse sentimento Ai que profundo Pareço um filósofo agora Empolgante Mas vamos lá Vamos seguir em frente Esse lugar é bem bonito até Eu só tenho que cuidar Por causa da chuva Pode acontecer alguma imundação Eu espero que não Mas vamos indo aqui Vamos costeando O riozinho Eita Que isso Que susto Cuidado aí Alfredo Querida Cheguei Tô vendo que eu vou ter que Atravessar de novo Tá Mas vamos acelerar o passo agora Vamos passar pro outro lado aqui Bora Aí Pelo menos é rasinho A gente não afunda E olha que legal Vamos seguir reto aqui Aê Vamos pegar um tobogã agora Um córrego Tão vindo Tão vindo Tem uns chegando Isso aí Olha Nem preciso fazer nada Correnteza que tá me levando Pelo que parece Tô cansando Opa Tô cansando Ih rapaz Não sei se foi uma boa ideia Socorro Socorro Aí beleza Só quero recuperar o fôlego Um pouquinho Ah Tô resbalando Não tô conseguindo subir Não tô conseguindo subir Aí beleza Consegui aqui Olha só Tem uma passagem aqui Eu acho que é bom a gente seguir até Ó os ursos estão aqui Vamos indo Bora Vamos seguir por aqui ó Venham Só tem que cuidar pra não ficar preso Entalado ali no caso Aí E ó Mais estradinha Eu ia seguir o rio Mas Tudo bem Então vamos seguir Ó Tão chegando agora Vou ter que fazer mais uma chamada É Será que tão vindo? Ué Cadê o resto? Ih o que eu fiz com o pessoal Ah não Tô chegando aqui Tá tranquilo Já sei Eu vou esperar eles aqui ó Aí tão vendo Tão vendo Beleza Muito bom Tem alguns que tão presos lá Mas Logo logo eles conseguem sair Ai que maldade Cara Isso você faz E esse lugarzinho aqui Até que é bacana Tô gostando desse local Ó tem comida aqui É aqui Nossa Olha que lindo É aqui mesmo É aqui O coração se apaixonou Na primeira vista Este é o nosso local Finalmente chegamos Eu fui guiado Pelos meus extintos Para até aqui E realmente Aqui é muito bonito Vai ter que ser galera Vai ter que ser É aqui Olha tem até uma pontezinha Para nós Tô vendo os humanos ali Que isso O cara tá levando ali ó Série imortalmente séria Soco sério Toma Toma essa Nossa Tô tomando tiro Toma Toma Aí Só tomou uma na cara Isso Corra Ó ursos Corram Pegam ele Eu acho que os ursos Estão alvorissados Tira e tira aqui Peraí que eu vou dar Só uma naquele cara ali ó Tá recarregando Recarrega aí Então cai Toma Aí Agora é nosso Perfeito É tudo nosso agora Aê Muito bom Temos até comida aqui Perfeito Perfeito Olha aí ó Olha que beleza Tem alguns barquinhos Pra gente Tem até patinhos aqui Ó Muito bom Tomara que tenha salmão né E bom Já ficam por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Parece que o nosso pessoal aqui gostou Estão se alimentando até ali ó Coisa boa Ó Os ursos já se espalharam aqui ó Perfeito Gostaram daqui Realmente de fato Parece que gostaram E o Alfredo Tá ali na árvore Se coçando Que isso Alfredo Se coçando na árvore aí ó Muito é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Eu e o Koda Vamos ficando por aqui E essa chuva que não passou até agora Sinistro hein Mas fui Tchau 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 Tchau